Tentei te conquistar E hoje eu vivo chamando teu nome Por favor escute amor Me diga se você já me esqueceu O teu novo amor E hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar E hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar Tentei te conquistar mais uma vez Mas fui inútil Tentei te dar meu pobre coração Você não aceitou E hoje eu vivo chamando teu nome Por favor escute amor Me diga se você já me esqueceu O teu novo E hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar E hoje eu vivo pedindo Pra você voltar Te juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar Te juro, meu bem, sem você Não vou me acostumar Eu sei que onde você estiver Ainda lembra de mim Te juro, meu bem, sem você De amor, de paixão, de desejo, de obsessão, enfim. Você é minha razão de tudo, ternura e prazer. Você foi os melhores momentos que eu pude viver. Vem, me dá seu amor, seu carinho, não posso mais ficar sozinho, preciso de mais de você. Vem, curtir a paixão do meu lado, você é o meu sonho dourado, O que eu preciso pra viver. Vem, curtir a paixão do meu lado, você é o meu sonho dourado, Eu sei que onde você estiver ainda lembra de mim, Os nossos doces, todos os momentos ainda estão com você. Seu beijo, seu perfume, seu gosto ainda não esqueci, Mas nunca o meu sentimento e o meu viver. Quando você passa por mim, eu me sinto perdido. De amor, de paixão, de desejo, de obsessão, enfim. Você é minha razão de tudo, ternura e prazer. Você foi os melhores momentos que eu pude viver. Vem, me dá seu amor, seu carinho, não posso mais ficar sozinho, Preciso de mais de você. Vem, curtir a paixão do meu lado, você é o meu sonho dourado, O que eu preciso pra viver. Vem, curtir a paixão do meu lado, você é o meu sonho dourado, Você está ouvindo mais uma gravação, idosos, ao vivo, telefone para contato, 397-433-13, Salvador, Bahia. Quando você me deixou, eu chorei tanto, Até pensei que não tinha razão pra viver. Mas com o tempo esqueci os seus carinhos, Só lembro do nosso amor quando vejo você. Eu já consegui esquecer os seus carinhos, E o homem mais feliz do mundo eu hoje sou. Você pensou que a sua falta eu morreria, mas se enganou, Agora em seu lugar tem outro amor. Um dia você vai sentir tudo o que eu senti, Seu corpo irá precisar dos carinhos meus, Você vai sentir minha falta até quando eu dormir. E então vai chorar de saudade do quanto eu chorei. Eu já consegui esquecer os seus carinhos, E o homem mais feliz do mundo eu hoje sou. Você pensou que a sua falta eu morreria, mas se enganou, Agora em seu lugar tem outro amor. Eu já consegui esquecer os seus carinhos, Eu já consegui esquecer os seus carinhos, Eu já consegui esquecer os seus carinhos. Quando você me deixou, eu chorei tanto Até pensei que não tinha razão pra viver Mas com o tempo esqueci dos teus carinhos Só lembro do nosso amor quando vejo você Eu já consegui esquecer os teus carinhos E o homem mais feliz do mundo eu hoje sou Você pensou que a sua falta eu morreria Mas se enganou, agora em seu lugar tem outro amor Aonde você vai, eu também vou Porque você é o meu sincero amor Você diz que o ciúmo de você Se um me tem um porquê tem medo de te perder Se outro cabe em lucro por aí Te conquistar, meu bem, o que será de mim Porque tudo se acaba com um longo beijo Porque você não anda matando os meus desejos Se outro cabe em lucro por aí Se outro cabe em lucro por aí Me manda embora Me manda embora Pra nunca mais voltar Se outro cabe em lucro por aí Se outro cabe em lucro por aí Eu também vou Se outro cabe em lucro por aí Se outro cabe em lucro por aí Te conquistar, meu bem, o que será de mim Por aí Porque você não anda matando os meus desejos Se outro cabe em lucro por aí 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 Me manda embora Pra nunca mais voltar Me manda embora Pra nunca mais voltar Me manda embora Pra nunca mais voltar Eu já ouvi muitas histórias de amor Todas as eras são muito bonitas Mas quando a lágrima cai o sol nos vem E amor de mais tempo do que outros não tem Foi assim numa tarde bonita Que eu vi uma amiga chorando E saber qual era o seu motivo Ela disse pra mim solução Dediquei minha vida a alguém que não sabe O que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar Por causa do amor Dediquei minha vida a alguém que não sabe O que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar Por causa do amor Eu já ouvi muitas histórias de amor Todas elas são muito bonitas Mas quando a lágrima cai o sol nos vem E amor de mais tempo do que outros não tem Foi assim numa tarde bonita Que eu vi uma amiga chorando Quis saber qual era o seu motivo Ela disse pra mim solução Dediquei minha vida a alguém que não sabe O que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar Por causa do amor Dediquei minha vida a alguém que não sabe O que é o amor Fui a melhor em tudo que alguém possa pensar Por causa do amor Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo teu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Consigo fugir Desta minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na hora do banho Você é a água Que molha meu corpo Na terra toalha Eu sinto seus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do teu beijo De novo amanhece E acordo queimando De tantos desejos Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Você está ouvindo Mais uma gravação Em dose Ao vivo Telefone para comprar 397-433-3 Salvador, Valeu Eu vejo teu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade E mesmo sozinho Consigo fugir Desta minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu não sei se são Teus olhos Ou a luz do teu olhar Não sei se são Teus cabelos Que me fazem desejar Só sei que estou apaixonado Mas não sei o que fazer Tudo que faço na vida É só pensando em você Vem, Rosana Vem, Rosana Vem, por quê? A vida é mesmo nada Sem você Vem, Rosana Vem, por quê? Tudo é mesmo nada Sem você Eu não sei se são Teus olhos Ou a luz do teu olhar Ou a luz do teu olhar Ou a luz do teu olhar Não sei se estão Teus cabelos Que me fazem desejar Só sei que estou apaixonado Mas não sei se são Mas não sei o que fazer Tudo que faço na vida É só pensando em você Vem, Rosana Vem, por quê? Tudo é mesmo nada Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana Vem, por quê? Tudo é mesmo nada Sem você Vem, Rosana Vem, Rosana Só sei Só sei que a culpa Disse tudo Olha, mulher É você Vou deixar a nossa casa Meus filhos Que é tudo pra mim Só não posso continuar Com você me maltratando assim Você que me dei tudo que tinha Me dei até meu coração Em troca eu só recebi Desprezo e em gratidão Você que me dei tudo que tinha Me dei até meu coração Em troca eu só recebi Desprezo e em gratidão Hoje mesmo eu vou partir Pra onde eu não sei dizer Só sei que a culpa Já disse tudo Olha, mulher É você Vou deixar a nossa casa Dos filhos Que é tudo pra mim Só não posso continuar Com você me maltratando assim Você que me dei tudo que tinha Me dei até meu coração Em troca eu só recebi Desprezo e em gratidão Você que me dei tudo que tinha Me dei até meu coração Em troca eu só recebi Desprezo e em gratidão Quando a noite vem chegando Eu me lembro de você Vejo as luzes Vejo as luzes se afagando Não consigo te esquecer Olho no meu quarto e vejo Nossa cama tão vazia Eu me lembro aquele dia Que você me disse a Deus Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Quando a noite vem chegando Eu me lembro de você Vejo as luzes se apagando Não consigo te esquecer Olho no meu quarto e vejo Nossa cama tão vazia Eu me lembro aquele dia Que você me disse a Deus Eu chorei Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Eu chorei De saudade dela Eu chorei De amor por ela Eu chorei De saudade dela Eu chorei De saudade dela De amor por ela Eu me lembro de você De amor por ela De amor por ela Pra superar a saudade, que andava junto a mim Esta saudade, era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, filho do divino Você menino, Deus me perdoou Compreendi, estava errado, que não se deve morrer por amor Esta saudade, era de rosa, mas não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro, dei poder Uma brincadeira, quase leve o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade, que andava junto a mim Esta saudade, era de rosa, coisa mais linda do meu jardim Eu também sou, filho do divino Você menino, Deus me perdoou Compreendi, estava errado, que não se deve morrer por amor Esta saudade, era de rosa, mas não se deve morrer por amor Oh mulher traiçoeira Você não tem coração Tu roubaste a minha paz Me fizeste gratidão Oh mulher traiçoeira Você não tem coração Você não tem coração Você não tem coração Tu roubaste a minha paz Me fizeste gratidão Me fizeste gratidão Olha, você não devia Ter feito aquilo que fez Prometeu não me deixar Porque me deixou outra vez Queria neste momento Ficar sorrindo ao teu lado Sozinho Sozinho acabava a tristeza E eu esqueci o passado Sozinho acabava a tristeza E eu esqueci o passado Oh mulher traiçoeira Você não tem coração Tu roubaste a minha paz Me fizeste gratidão Oh mulher traiçoeira Você não tem coração Você não tem coração Tu roubaste a minha paz Me fizeste gratidão Oh mulher traiçoeira Olha, você não devia Ter feito aquilo que fez Prometeu não me deixar Porque me deixou outra vez Queria neste momento Ficar sorrindo ao teu lado Sozinho acabava a tristeza E eu esqueci o passado E eu esqueci o passado Sozinho acabava a tristeza E eu esqueci o passado Oh mulher traiçoeira Você não tem coração Você não tem coração Oh índia Aonde andará? Oh índia Quando voltarás? Quando voltarás? Você é Você é a índia que eu quero E me desespere Se não a encontro Quando eu A vejo em outros braços Me sinto um fracasso Até fico tonto Eu preciso te dar meu amor Sentir seu calor Como antigamente E preciso falar Com seus pais Para que ele aceite O nosso casamento Oh índia Aonde andará? Oh índia Onde andará? Onde andará? Quando voltarás? Você está ouvindo mais uma gravação De Dóis Ao vivo Telefone para botar Você é a índia que eu quero E me desespero se não a encontro Quando eu a vejo em outros braços Me escuto um fracasso, até fico tonto Eu preciso te dar meu amor Sente seu calor, como antigamente E preciso falar com seus pais Para que ele aceite o nosso casamento Oh índia, onde andarás? Oh índia, quando voltarás? Feiticeia, feiticeia Feiticeia, esta mulher E por ela caminhei Feiticeia, feiticeia Eu não posso pegar o feitiço Que ela me fez Eu vivia sozinho Sem terem alguém Para me controlar Vivia sofrer Tristão da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza 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 Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um malguinho para me controlar Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar Ela me apareceu com apenas um dog de sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Você é a cigalinha, dona do meu coração Você é a cigalinha, dona do meu coração Não tenho estranho cigão, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais e quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu já estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigão Só porque eu não tenho sangue cigão Você é a cigalinha, dona do meu coração Você é a cigalinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue cigão, mas vou pedir a sua mão Se alguém me perguntar se eu já fui seu amor Diga que não Se dizer que sim, diga que foi, mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez você quis maltratar Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Pra esquecer de tudo Eu vou embora O que eu quero agora Também é ter paz Se alguém me perguntar se eu já fui seu amor Diga que não Se disser que sim, diga que foi, mas já morreu Mas já morreu Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Mas já morreu Morreu de uma vez O que você me fez O que você me fez Nunca mais vou poder perdoar Quero ver a distância ingrata Desta vez Não pense que eu vou Não pense que eu vou sentir saudade Não pense que eu vou Me arrepender Eu posso até sentir a sua falta Mas já morreu Nem distante Nem distante de você São meus segredos Eu vou guardar Eu posso até sentir a sua falta Mas já morreu Bem distante Bem distante Bem distante de você São meus segredos São meus segredos Eu vou guardar No coração São meus segredos Eu vou guardar No coração Eu vou pegar Meu coração Meu coração Tchau. 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 Tchau.